E aí galera, aqui é o dono do canal, faz tempo que eu não gravo um vídeo assim com minha voz Agora vamos fazer um tutorial como fazer o Frank De Jong do Barcelona agora Eu vou mostrar umas atualizações do Barcelona Depois eu mostre se vocês quiserem um pack de transferências também Porque está tendo muita transferência, então vamos lá Você vem aqui, né Então Barcelona Mas primeiro você vai lá na Eredivise Que é o do Ajax Aqui ó, Frank De Jong Aí ó Podão né essa cara dele Tem três opções de Frank que você pode copiar a cara dele Três opções A primeira que eu vou mostrar É de um jogador do Master City O Zinchenko Depois da atualização ele é um dos que mais parece também com O Frank De Jong Esperar carregar um pouquinho Eu deixo carregar para mostrar para vocês Olha aí ó Esse daí ó Ele é um dos parecidos também Que eu acho Eu estou entre ele e outro que eu vou mostrar Mas tem três ainda Tá Aí tem esse né O segundo É Da Real Sociedade De Aqui Yanuzade Yanuzade Ele é parecido também Porém o cabelo dele eu não acho tão parecido Então por isso que eu não vou usar ele Mas se você achar ele parecido fica a seu critério Olha aí ó O Yanuzade Eu não acho ele tão parecido não Quer dizer o cabelo dele Porque o cabelo do De Jong é mais bem penteadinho né Agora eu vou mostrar o terceiro Que é o que eu vou usar para mim Que eu acho que é o O que é o mais parecido de todos Você vê aqui ó Ainda no espanhol Real Madrid Esse carinha aqui Para mim é o mais parecido que tem Não tem outro mais parecido que esse daí não Para mim Pronto ó Esse aí ó Para mim é o mais parecido praticamente O cabelo Se pudesse juntar o rosto do Zinchenko Com o cabelo do Leorente Ia ficar perfeito Mas Para mim eu vou usar esse daí Porque o cabelo é o mais parecido que tem E aí Só vem aqui né Dá um Dá um Dá um É Coisa Dá um restart nas opções Você só não pode dar um restart Restart na aparência né Então Daqui a pouco eu vou mostrar um Essas habilidades a gente vai aumentar elas um pouco depois Porque O Frank De Jong ele tem mais habilidades Mostrar um Mostrar um site para vocês Bom que tem todas as habilidades Parece que você não pode dar um Coisa porque senão Senão você Reseta a cara dele também né Então Olha Mas a cara dele ó O cabelo é igualzinho Não tem nem como Tá Tá Continuando Tem um site chamado Pés Master Que você coloca No Google O nome do jogador Mais Pés Master E vai aparecer Todas as Características Vou botar na tela Não sei se vai aparecer Bem pra vocês Pera aí Ó Dá um foco aqui câmera Ó Tá vendo ó Todas as especificações dele ó Ele Vai aparecendo Aí é só você Ir colocando Mas eu vou auxiliar vocês Ó Aqui ó Ele já tem 21 anos Pois são registradas Essas mesmo Que já tá aí né Que isso não mudou Vamos para as habilidades Você vem aqui né Aqui é 75 Aqui é 81 Aqui é 82 Aqui é 78 Aqui é 75 Aqui é 67 mesmo 70 70 71 69 64 64 Aqui é 74 Do mesmo jeito Aqui é 78 Aqui é 79 já tá 77 72 Jump 70 Aí esses negócios Esses negócios De goletudo 40 Aí a gente vem Resistência 76 3 3 5 2 Pronto Ó Então esse é o overall dele No PES 2019 Eu gosto de botar no overall Que nem no PES 2019 Né Aqui É É É Deixa eu dar uma olhada aqui Ah ele é bom em Ó Essa é a habilidade dele É É Passe de primeira Chute de primeira Cadê o passe de longe Um lançamento longo É É Deixa eu ver aqui Tá Eu vou botar esse Ah É Cruzamento Preciso Pronto Essas duas Estilo de jogo Ele é armador criativo Tá aqui no site Né Então Se alguém reclamar Que nem do Arthur Da outra vez Né Eu tô vendo o site Do PES agora Não tem nem como Armador criativo O estilo de jogo Com Computador É Cruzamento Ah não Esse aqui Perido Bola longa E Esse Ou esse Ou esse Que eu não tô entendendo muito bem Mas Vamos tá Isso Pronto Agora vamos colocar No No Barcelona Deixa eu só ver Aqui Ah é Porque eu Ah é Tem a altura dele Ele mede 1,80 O peso É 68 Diminui a cintura Na caçatura Desse cara Tá muito Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Largura do pescoço Se bota menos Mais fina Isso Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui um negócio Não sei se ele tem Ah não Ele não tem essa É assim É normal É assim Pronto Deixa eu ver aqui A esteira dele É vermelha É essa aqui A esteira dele Pronto Agora vamos adicioná-lo O Barcelona Vou dar um corte Aqui Vou ter ó Você Pra botar um jogador Onde você vai Transferências Claro que todo mundo Já sabe isso Né Ele vem aqui No Barcelona Só que o meu Barcelona já tá Com muito jogador Vou ter que tirar um Que eu atualizei Esses dias O Barcelona Com todos os que Tavam na vida real Né Então Quando eu fui ver Eu me ferrei Porque tem muito Tem muito jogador Então vou ter que tirar um aqui Vou tirar Ó E se o Rick pude Você não pode Não pode tirar Porque ele Tá na lista De Do time principal Né Vou tirar esse aqui Olha ó O Busquets Que ele não Não jogou Nenhuma vez Nem também Tá tanto assim Vou dispensar Mas já tá criado Total de bolas Pronto Aí você Adicionar jogador Vai no Frank De Jong Pronto Já era Só pode ser Pronto Tá aí o nosso Jogador Ó Esse Murilo aqui Ó Você coloca ele No Barcelona Ele é do Valencia Se Rick pude Você tem que fazer ele Se vocês quiserem Um vídeo Eu mostrando A minha face Né Que eu coloquei Mas essa aí É a face do Locatelli Que eu achei A mais parecida Com ele Ele é bem baixinho Mesmo 1.69 E ele É bem pequenininho Mesmo Parece uma criancinha Jogando Ó Boateng Né Com certeza Ele vai mudar Ó O status dele Não vai ser mais Meio atacante Não Porque eu tava vendo Na entrevista Que ele tava dizendo Que ele ia ser É Ia ser Como é que é Ser travante Então com certeza Vai mudar Até no último jogo Na estreia dele Ele já foi Ser travante Que o Barcelona Perdeu Mas É isso Ele vai ser Ser travante Mas eu não vou botar Ainda não Porque eu gosto De fidelidade Né Com pés Então Ó Esse daí Também você coloca Ele tá Com time livre Esse Sérgio Samp O Arthur Que eu já tinha feito Esse Musawag Também Você vai ter que Criar ele Porque Ele não tem No pés Eu coloquei Uma face Só pra Experimente É Dar uma Colocar Né Porque eu gosto De botar face Em todos Do Barcelona Mas se você quiser Essa é a face Do Babacá 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 Do Do Sassuolo Ó E tem esse Tchumi Que agora Eu não lembro Que face Eu usei Malco Rafinha Esse Juan Miranda Ó Eu mudei A face dele Que aquela Não tava tão parecida Não Essa face aí É de um jogador Chamado Stott Stott Ele é do Do Basel Se eu não me engano Do Basel Você vai lá E coloca A face dele Que ele Também tá sendo Muito usado No Barcelona Esse colado Aqui Também não é Tão importante Não Mas Essa face aí É de um jogador Do Zenith Que eu coloquei Só você Vê lá Um jogador Que eu não lembro O nome Muito bem dele Cuenca É isso Se vocês quiserem Eu faço Depois Um vídeo Com Um vídeo Com As faces Do Quer dizer Com as transferências Né O Iguain Foi pro Chelsea Essas coisas Assim Fica a critério De vocês Então é isso Galera O vídeo Vai ficando Por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Pra apoiar Porque eu nunca imaginei Que eu ia chegar Nem a mil inscritos Com esse canal Mas tá chegando Estamos em 800 Já praticamente Se você quiser Apoiar Deixe a sua inscrição E o like Não precisa nem O like Deixe a inscrição Pra gente chegar Até mil Porque eu sei Que vocês assistem Os vídeos E gostam Eu não postei Vídeo Esse dia Porque eu tava Sem tempo Né E também Eu tenho Uma preguiça De fazer Uniformes De time Que eu não vou jogar Né Então quando Vocês pedem Um uniforme Assim De um time Pequeno Que eu nunca Nem ouvi falar Fico meio Com a preguiça De fazer Aí eu Tô tentando Fazer outras coisas Né Porque eu já fiz Praticamente os uniformes De todos os times Principais Né Então se vocês Quiserem Que eu continue Com esses vídeos Assim Eu continuo Mas eu não sei Se eu vou continuar Postando Os uniformes De time Tão assim Não Né Até porque Eu não tenho tempo Porque o uniforme Dá trabalho demais Então É isso Galera Deixa o like E falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.